Boa tarde com alegria, seu Anésio. Já puxa a cadeira, já aponta o dedo e senta aqui, canhão. Como é que é? Tava limpando a câmera. Vamos ver pra vocês verem. Como é que é o sinalzinho? Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Faz de novo. Oi, meu vô. O que foi? Tá tudo bem, graças a Deus, vô. E agora fala pra mim, por que você não veio hoje aqui? Vô, hoje foi um dia complicado. Cheio de trabalho, vô, mas cheio de trabalho. Desde de manhã eu peguei firme no trabalho. É lá do seu trabalho, né? É, e as coisas tá crescendo, vô. Como a gente tá ficando mais famoso, tamo crescendo. Eu tenho que me esforçar cada vez mais pra manter tudo em ordem. Tudo bonitinho, entendeu? Tudo certinho. Hoje dia pra você deixar tudo certinho? Adiantei bastante coisa já. Tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer. Mas tá tudo bem, viu, vô? Falar pra você, tá tudo bem. Tá bom. Tá tudo bem. Então, você cuja lá das coisas direitinho. Aham. Pra não ter problema de nada. Tá bom. Não pode ter problema de nada, porque... Um probleminha que tem, ele faz um monte de coisa. Exatamente. É, então... Vai, faz as coisas certinho, sem um probleminha de nada e acabou. Eu tenho o médico da avó agora, avô. Ó, eu tenho o médico da avó agora no aplicativo aqui. Eu vou lá levar a avó no médico. Quando? Agora. Agora? Às 17 horas. Ó, eu vou até iniciar o atendimento aqui. Você já avisou ela? Ela já tá me esperando. Ah, já? Ah, bom. Já. Tá bom. Tá bom. A gente vai passar pelo médico, porque ela anda muito tristinha pra baixo, sabe? A avó anda muito tristinha pra baixo. Aí a gente vai passar ela num médico pra dar uma vitamina boa pra ela dar uma animada. Mas não é, Caio. O problema dela é que ela tá com a perna ruim, que ela tá tudo... Ela tá doente, Caio. Eu sei, eu sei. Ela não tá boa, né? Eu sei, tá tudo doente. Mas assim, ó. Saiba que aos pouquinhos nós vamos ajustando. Melhora aqui, melhora lá, entendeu? Aos pouquinhos a gente vai ajustando. Cinco horas. Então, que hora que é? Cinco horas agora. Hã? Cinco horas. Cinco horas agora. E você tem que levar ela aqui quando? Aqui, ó. O médico vai aparecer aqui, ó. Ah, e aqui? Eu já tô com ele na sala, já, ó. Eu já tô com ele na sala. Então vai lá com ela? Ele não apareceu ainda, mas eu vou lá. Vai lá? Eu vou lá, vou lá, vou lá. Ele já vai aparecer cinco horas. Isso daqui é telemedicina, pessoal. É, pela Estar Bem, a gente vai passar a vó no psiquiatra. No mesmo psiquiatra do Voanésio, viu? É o mesmo que cuida do vovoanésio. E aí, meninas? Todas bem? Vamos lá. O que que tá acontecendo aí? O meu filho sumiu. Vai rolar um pãozinho. Agora é um pãozinho. É, é? É um pãozinho? É um pãozinho. Eu esqueci, né? Que delícia. Ele tem açúcar ali. E aí, tia, tudo bom? Tudo pra você. Graças a Deus, tudo bem. E o hoje, né? Hoje foi mais complicado, viu? Ele ficou com o líder, ficou em cortar o cabelo. Ah, mas deu certo. Ó, o doutor Eduardo já tá pra entrar aqui, tá, vó? Não, eu esqueci, cara. Esqueceu do quê? De ele. Eu vou mandar uma mensagem pra ele, porque às vezes ele não sabe que eu tô lá. Deixa eu mandar aqui, eu tenho contato com ele. Fala pra ele atrasar os 10 minutos. Por quê? Porque eu tô fazendo isso aqui. A gente quer que eu não ficar fazendo ele falando com ele, né? Ai, meu Deus. O senhor já se viu? O senhor já se viu esperar ele? Tem ele que esperar? Opa, mas que braço forte é esse? E batedeira? Não pode batedeira? Hã? Ganhei um beijo. Salvou meu dia, deixa eu dar um. Ai, tá toda romântica. Deixa eu dar um. Meu lindinho. É saudade isso? Meu lindinho, saudade. É? Saudade, palavra triste. Vai, vai, senão eu não faço. Oh, meu Deus do céu. E aí, tia? Tudo bem ou não? Tudo bem ou não? Oh, graças a Deus, né, tia? Oh, tia. Obrigado por ter vindo hoje, hein? Deu uma super mão pra vó aí. Pois é, até a gente achar alguém, tia, pra ficar aqui. Olha, você tá ajudando demais, viu? Porque sem ninguém aqui é difícil. Ah, mesmo. É difícil, não é, vó? É. Se desse pra gente arrumar alguém assim, sabe, pessoal? Pra ficar aqui todo dia. Hein, dia? Hã? Ah, às vezes aparece alguém ali que limpa bem, né? Que faz de acordo, né? Tudo dá certo, viu, dona Elza? Eu sei que você tem um amor, um carinho por todos nós. E o doutor Eduardo daqui a pouco tá entrando aqui. Deixa eu até avisar ele que eu tô no aplicativo aqui. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o aplicativo da StarBem. É o aplicativo que a gente faz as consultas lá pela StarBem. E aí, é... Opa, aqui, ó quem chegou aqui. Alá! E aí, doutor? Tudo bem com você? Como é que você tá, meu caro? Cara, tudo bem demais. E o senhor, tudo bem? Tudo bem. E o vovó Anésio, como é que tá? Olha, doutor Eduardo, eu vou dar um oi lá com o do vovó Anésio agora, pro senhor ver ele, como é que ele tá aqui. O doutor Eduardo, pessoal, ele acompanha a condição do vovó Anésio. Aqui, ó. Olha lá, vovó. Ô, senhor Anésio, como é que o senhor tá, senhor Anésio? Tudo bem? É o doutor Eduardo, perguntando se você tá bem. Ele tá perguntando se o senhor tá bem. Graças a Deus, doutor. Então eu vou em ordem. Tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É ele? Eu passei por ele, né? Já, já passou por ele. Você bateu a cabeça? Não, eu botei aqui, eu raspei aqui e... E... Caiu? Caiu, senhor Anésio? O senhor caiu? Doutor? Oi, o senhor caiu? A tua cabeça eu fiquei caiu. Pergunta pra ele se ele caiu. Viu? O senhor caiu? Eu caí outro dia. Mas esse negócio aqui, ó. O que que é esse machucadinho aqui, ó? Você coçou? Não, não sei o que que foi. Tem uma pintinha aqui. Uma pelinha aqui, ó. É, e assim, foi a cabeça que eu bati. Eu tô... E com a graça do senhor, eu tô muito bem. Com a graça do senhor, eu tô muito bem. Eu fico feliz, agora é importante ver isso aí na cabeça. É ele que vai passar. Então, doutor Eduardo, parece ser um arranhãozinho, sabe? Não é uma pancada, não, tá? É só uma... É só uma coceirinha, alguma pelinha que saiu, assim, sabe? E eu ranquei. Você arrancou alguma pelinha daí, né? É, ranquei. Ele coçou. Coçou. Por que que a consulta tá marcada como Elza Mantovani? É, é. Ah, doutor, você perguntou do vô, eu vim trazer você pra ver o vô, por isso. Vamos lá falar com a doutora Elza lá, pô. Vai lá, leva lá. Isso, é minha avó. Você vai conversar com ela agora. Ah, ela que quer conversar comigo? É, você já vem cuidando do vô. Agora eu vou pôr você pra cuidar da avó. E ó, agora você vai ver o que é telemedicina. A minha avó, que tá fazendo pão de casa, vai passar por uma consulta agora, psiquiatra. Oi. 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 Eu esqueci. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus. Eu esqueci da hora e fui amassar os pãozinhos. É a primeira vez que eu tô fazendo esse aqui. Eu tô testando. Olha, depois eu vou querer um pedaço, hein, doutor. Eu vou mandar pelo celular. Hoje em dia tudo é possível. Ô, doutor Eduardo, obrigado pelo atendimento. Desculpa ser assim, mal, mal de mal jeito. Mas a avó vai conseguir falar com você algumas coisas. Tá? O médico tá aí já. O que que foi, vô? Ih, tô consultando lá na queta. Não, me desculpa. Ô, doutor, ó. É... Vovó, eu marquei essa consulta pra senhora. Pra senhora falar um pouco sobre o seu emocional. Que tem dia que você não tá a grande coisa. Às vezes não tá feliz. As dores que a avó carrega. É, que precisam de... Coitado do médico, eu não vou conseguir tirar elas, não. Ah, o doutor Eduardo... Ó, aí você não sabe, ó. Olha lá, olha lá. Vou deixar vocês à vontade. Tá, não. Vem cá, tia. Ó, deixa eu te falar. Aceta a minha mamãe, é pra dar... Aceta a mamãe. Tô fumando. Ah, mas o que que é? Não pode falar? Não. Ah. Não, a medicação que você vai dar pra avó, não vai pra deixar ela tonta, mas tem que observar, né? Não, então. Sobre essa consulta aí, eu não vou dar medicamento nenhum. É ele que vai falar. Toma cuidado, porque você tem uma coisa pesada, né? É, não, eu falo assim, o seu medicamento mais pra ajudar, igual tá ajudando o vô. Ah, sim. Dá um up de vida, assim, sabe? Sabe? Dá um gásinho, igual tá ajudando o vô, entendeu? Bem leve, sabe? Só pra dar uma animadinha. Não, sim, sim, não, coisa pesada não, coisa pesada não. A gente já tá velha, mas dá certo, sim. Olha que legal, pessoal, que não é telemedicina, ó. Olha que bacana, ó. Logo, logo eu vou fazer o IPP2. O psiquiatra, com o su... Vem pra cá, vem pra cá, rapaz. Ah, tem dó, rapaz. Pra falar pra você gritar desse jeito. Tem dó, rapaz. Tem dó. Ó, vem cá, deixa eu falar pra você. Eu... Eu senti muito... Deixar eles mais à vontade. Eu senti muito a sua falta hoje, viu? Senti muito a sua falta. Ué, você tá pra lá? É, que eu precisei trabalhar mesmo, sabe? Então, mas tudo bem. Eu queria... Eu queria ver se é possível o senhor me dar um abraço. Uau! Obrigado! Lindo! É, tá vendo? Acho que o amor vence. A gente tem que acreditar no amor, né? Às vezes essas coisas vão se ajeitando. Nós já passamos cada uma aqui, já. É rim que para, é infarte, é queda, é isso e aquilo. Tira tapete, põe tapete. A gente não sabe o que faz pra tentar cuidar, né? Eu tô te dando água presa e eu tô na capinha de vidro mesmo. É. Não, toma, toma em todos os copos, sim. Só pode dar capo grande, viu? É, eu tomo bem a dor de hoje. Cuidado com a mão aí, vô. Cuidado com a mão. Ai, meu Deus. Ele quer fechar por causa da... Gente, mas é isso, é telemedicina, rapaz. É consulta por aplicativo. Eu preciso me consultar, eu ainda não usei ainda. Olha, a tia tem StarBem e não tá usando, tia. Eu ainda não usei. Tem psicólogo, quatro consultas por mês, a vontade. Ai, desculpa. Gente, é isso. É tudo no aplicativo, é StarBem. Baixe o aplicativo da StarBem. Procure lá, tem planos empresariais, que é o da nossa família, que é um plano empresarial pra família toda. Tem planos também, que são feitos pra pessoa física. Então, aproveite. Sugue o máximo as possibilidades que você tem dentro da StarBem. A vó tá fazendo consulta com o psiquiatra. É o mesmo doutor Eduardo que resolveu o problema do Voanésio, quando ele tava com aquela tristeza profunda. Então, a gente deu um negócio que não é forte, mas dá um upzinho pra eles. É muito bom. Eu tinha um preconceito. Eu confesso que eu tinha um preconceito muito grande, referente a psiquiatra e dar medicamentos. E aí, eu fui lá e eu comecei a acompanhar o estado de qualidade de vida do meu avô. E levei isso pra família. Todos concordaram. E assim, a gente falou. Então, vamos apostar nesse caminho e a gente vê o resultado na vida do Voanésio, por exemplo. Então, assim, nunca é tarde pra cuidar, pra acolher. E, olha lá, 81 anos maçando um negócio ali pra fazer pão. O amor ali, sabe? É incrível, rapaz. Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo e for compartilhar com mais alguma pessoa, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pô. Você tá se inscrevendo? Tá ativando o sininho? Fica que se inscrever, ativar o sininho lá e comentar se a gente tá indo bem ou não. Porque a gente escuta muito vocês, viu? Deixa eu te dar, pessoal. Fique com Deus. Tudo de bom. Tchau. Tchau.